As imagens mostram o carro pegando fogo no pátio de uma oficina mecânica em Goiânia. Repare que ele estava perto da sede da empresa e lá dentro havia dois botijões de gás inflamável. As imagens foram fundamentais para que os bombeiros fizessem uma estratégia para controlar as chamas. Apenas um exemplo de como o drone pode ajudar no combate a incêndios. O drone consegue nos dar a real situação, uma visão muitas vezes que nós não tínhamos de cima. No incêndio de vegetação, mapear toda a área, saber onde é que o incêndio veio, para onde ele está indo. A partir de agora, o drone faz parte dos instrumentos oficiais usados no trabalho do Corpo de Bombeiros. 30 homens se formaram no primeiro curso de especialização de pilotos de aeronaves remotamente pilotadas. 23 são bombeiros goianos. Os outros são bombeiros de outros estados e fiscais do meio ambiente. Uma novidade é que o drone, a partir de agora, vai poder ser usado diretamente no resgate de vítimas de afogamento. Aqui a gente tem uma boia, um mecanismo... O que é o Life Belt? Life Belt. É feito justamente para a pessoa se segurar e não afundar. Exatamente. É um flutuador que, enquanto o bombeiro está indo em direção à pessoa, indo realizar o resgate, o nosso drone, vulgo drone, o nome mais correto usado é RPA, Aeronave Remotamente Pilotada. Ele pode levar esse flutuador até a vítima para que ela tenha ali uma sobrevida, uma chance maior, para que não venha a afundar antes que o guarda-vida venha a fazer o resgate. O curioso é que esse mecanismo foi feito pelos bombeiros daqui do estado. Tem um ímã que se conecta aqui no drone. Facilita muito para a vítima puxar. Exatamente. Esse ímã aqui foi pensado realmente na nossa realidade no caso dos rios. Porque se soltar a boia e a boia cair longe da vítima, a vítima não consegue alcançar. E esse aqui a vítima agarra a boia e só assim ela se desprende do RPA. Vamos fazer uma simulação então para mostrar como é que funciona isso na prática? Bora, vamos fazer. O drone levanta voo carregando o equipamento de resgate. À distância, o piloto consegue levar o flutuador até a pessoa que está se afogando. Repare pelas imagens feitas com a câmera do drone que o voo é bastante preciso. Tudo o que for possível nessa nova ferramenta, dentro desse novo cenário, nós vamos utilizar. Nós já estamos adquirindo um drone mais potente justamente para poder ampliar os serviços realizados por essa ferramenta. Música Música Legenda Adriana Zanotto